Martins Divulgações Enquanto eu deixava o contatinho e os amigos Você tava me escondendo tudo que passava Você conversava, depois apagava Você tá falando que me ama Sua maluca Quem ama não machuca Quem ama não machuca Você tá falando que me ama Sua maluca Quem ama não machuca Quem ama não machuca E o chão cedei, o moral de Uibaí, estourados Mário! Me entreguei o corpo inteiro E você só a metade A verdade É a verdade Enquanto eu deixava o contatinho e os amigos Você tava me escondendo tudo que passava Você conversava, depois apagava Você tá falando que me ama Sua maluca Quem ama não machuca Quem ama não machuca Você tá falando que me ama Sua maluca Quem ama não machuca Quem ama não machuca Você tá falando que me ama Você tá falando que me ama Sua maluca Quem ama não machuca Quem ama não machuca Martins Divulgações Liga pra mim Eu tenho tantas coisas pra te falar Liga pra mim Liga pra mim Vai ser tão bom Nós precisamos conversar Todos sabem que eu te amo Só você e mais ninguém Eu te vejo em qualquer lugar que eu vá E sei também Que você tá louca pra voltar Não faz assim Que eu me deprimo Todo sem você aqui Não faz assim Sem seu amor Meu Deus, o que vai ser de mim? Todos sabem que eu te amo Só você e mais ninguém Eu te vejo em qualquer lugar que eu vá E sei também Que você tá louca pra voltar Vem depressa, por favor Dê uma chance É o nosso amor Oh, vem Oh, vem Vem depressa, por favor Oh, vem Oh, vem Dê uma chance É o nosso amor E o chão cedei Seu amor Seu amor Meu Deus, o que vai ser de mim? Todos sabem que eu te amo Só você e mais ninguém Eu te vejo em qualquer lugar que eu vá E sei também Oh, vem Mas a minha timidez Mas a minha timidez não deixa Te ama Te ama Te ama Para de brincar com meu coração Oh, não Oh, não Oh, não O meu Deus, o que vai ser de mim? Estourado Quero tanto dizer que eu só penso em você Mas a minha timidez Mas a minha timidez não deixa Você diz no olhar Que tem medo de amar E confunde mais a minha cabeça Sei que um dia você vai notar Que ninguém já te amou desse jeito O meu sonho é poder te dar Todo amor Todo amor que eu guardo no peito Xalalalala Quando eu quero te amar Te ama Te ama Para de brincar com meu coração Oh, não Oh, não Xalalalala Quando eu quero te amar Te ama Te ama Para de brincar com meu coração Ou não Ou não Ou não Ou não Martins Divulgações Você chegou de repente Me fez mudar um segundo Quando o amor vem assim sem avisar Faz nascer o sentimento Que queimar dentro do peito Foi tão depressa, não deu pra segurar Quero te dar o céu e o mar De tudo que você sonhar Porque eu te amo demais Só você me faz entender que o amor é tudo Tudo que o seu coração esperar da paixão Vou te dar meu amor nessa canção Faz nascer o sentimento Que queimar dentro do peito Foi tão depressa, não deu pra segurar Quero te dar o céu e o mar De tudo que você sonhar Porque eu te amo demais Só você me faz entender que o amor é tudo Tudo que o seu coração esperar da paixão Vou te dar meu amor nessa canção Porque eu te amo demais Porque eu te amo demais Porque eu te amo demais Só você me faz entender que o amor é tudo Tudo que o seu coração é tudo Tudo que o seu coração esperar da paixão Vou te dar meu amor nessa canção Vai ser sempre assim Você está em mim Estou em suas mãos Marginas divulgações Primeiro a gente se apaixonou Segundo passo foi Te convencer O amor que eu sinto aqui É tão real E eu não quero mais Te ver sofrer Deu a chance de Te proteger Te abraçar e te Fazer feliz Eu descobri Eu descobri que a vida é mais E com você eu vou além Não vou ficar mais com ninguém Vem que eu podia acreditar Te ver de falta Meus olhos podem ver O amor acontecer O amor acontecer E não é ilusão Segura minha mão E vamos viajar Pra ver o sol brilhar pra gente Me deu a chance Me deu a chance Me deu a chance de Te proteger Te abraçar Meus olhos podem ver Meus olhos podem ver Meus olhos podem ver Amor acontecer Amor acontecer Amor acontecer Vem 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 Mas diz a verdade Mas diz a verdade Com jeito pra não Imaginar Vem 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 Não diz que esse outro Não diz que esse outro Te faz mais feliz Não diz que esse outro Engana Me esconde a verdade Sonhar é melhor que sofrer Mente pra mim Me ajuda a viver Deixa eu pensar que isso tudo é fantasia Eu te tenho todo dia e eu nunca te perdi Deixa eu te amar hoje muito mais que antes Pelo menos um instante, quero ter você aqui Confessa que eu tinha razão e que você estava em nada Desfaça ou não diz que esse outro me faz mais feliz Me engana, me esconde a verdade Sonhar é melhor que sofrer Mente pra mim, me ajuda a viver Deixa eu pensar que isso tudo é fantasia Eu te tenho todo dia e eu nunca te perdi Deixa eu te amar hoje muito mais que antes Pelo menos um instante, quero ter você aqui Deixa eu pensar que isso tudo é fantasia Que eu te tenho todo dia e eu nunca te perdi Deixa eu te amar hoje muito mais que antes Pelo menos um instante, quero ter você aqui Pelo menos um instante, quero ter você aqui Bora Agora Uma linda estrela eu vi brilhar Lembrei de você Lembrei de você Do brilho do seu olhar A saudade veio machucar Olhando pro céu Olhando pro céu Pedir pra você É um sentimento É um sentimento É um sentimento Dói demais Dói demais te amar assim Ter o mundo e não poder te dar Por que tem que ser assim Por que tem que ser assim Ver o sonho se perder no ar Dói demais te amar assim Ter o mundo e não poder te dar Por que tem que ser assim Ver o sonho se perder no ar E o chão cedeis O moral de Uibaí estourado Uma linda estrela eu vi brilhar Lembrei de você Lembrei de você Lembrei de você Lembrei do seu olhar Lembrei de você Lembrei do seu olhar As saudade veio machucar Olhando pro céu Pedir pra você Voltar É um sentimento É um sentimento que não tem jeito Já tentei me enganar, fiz de tudo pra esquecer A verdade é que eu só sei amar você Lói demais te amar assim, ter o mundo e não poder te dar Porque tem que ser assim, ver o sonho se perder no ar Lói demais te amar assim, ter o mundo e não poder te dar Porque tem que ser assim, ver o sonho se perder no ar É muita, é muita, muita paixão Essa marcou a história de muita gente, né meu filho? Inclusive a nossa